Sejam muito bem-vindos a mais um episódio de Ayla, na nossa maratona durante a semana de Ayla. Já que tem muita coisa nova vindo por aí, eu espero que vocês estejam gostando de acompanhar essa bonitinha. Muitas coisas estão acontecendo durante esses dias com a nossa menina e vai ser só assim. Não tem como, não tem jeito, não tem pra onde fugir. Uma coisa que eu não fiz no episódio anterior foi descontar o valor dessa cadeirinha bonita que essa maravilhosa comprou. Eu não descontei, falei dela pra vocês, mas eu esqueci. Depois que ela fizer tudo que ela precisa fazer, aí sim ela vai descontar os 350 molhos que isso daqui custou. E também colocar aqueles 5 mil que você sabe muito bem de onde veio se assistiu o episódio anterior. É sempre importante ver todos os episódios, porque assim você sabe o que está acontecendo com a nossa menina. E agora ela está passando por uma fase. Ela pegará instrumentos sempre que tiver a chance, gritará o tempo todo e aumentará o volume de todos os rádios ao máximo. Meu Deus. Os pais que lutem para poder aguentar essa menina sobre os pais, eles ainda não sabem da proposta que o Todd deu à nossa menina. Dela estrear um comercial, fazer um comercial de namorados com o Hunter. Aproveitando essa coisa toda de que as pessoas acham que ela é a nova namorada do Hunter. Nova namorada em termos, porque o Hunter nunca namorou oficialmente. Ela está pensando ainda no caso, está meio nervosa com isso, porque no fundo ela acha que vai dar algum problema, mas ela tem que ser profissional ao mesmo tempo. Então ela está realmente confusa, está decidindo. E a nossa menina está muito clara nessa luz, meu Deus do céu. Ela está toda combinadinha, eu já mostrei para vocês esse lookzinho de dormir cheia dos morangos. E ela está ouvindo música americana, porque é uma vontade dela, ela está com esse desejo. E ela, eu estou entendendo, ela escreveu um livro ou não escreveu? Ela está com vontade de escrever um livro, ela faz curso de escrita. Coloquei para ela escrever, mas cadê o livro? Eu acho que ela não terminou. E mais um vídeo para a conta, um vídeo confiante, que começou animado. Depois ela renomeia esse vídeo, ela tem mais um para editar. E tinha um vídeo também que era inspirado, ela já colocou para o YouTube ontem. Só que eu nem contei isso para vocês. E ela tem mais um vídeo, deixa eu mostrar aqui. Esse vídeo aqui que a Ayla fez, foi depois de descobrir as notícias. Ela falando sobre ela, sobre as coisas, sem citar nomes nem nada. E esse daqui é o vídeo de hoje. Os dois estão com qualidade bem boa. Vai bonitinha comer. Como vocês podem estar vendo, hoje é quarta-feira, quase 3 horas da manhã e ela está um pouco inquieta. Ayla veio comer, pegou a torradinha com o ovo e veio para a chuva. Como assim? Querida maravilhosa, é para você comer aqui dentro, anjo. Vou até tirar essa opção aqui, senão ela vai acabar indo lá para o quarto. Vou pedir para ela sentar aqui, depois ela vai ouvir a musiquinha. Eu não entendo essa coisa de colocar o fone no ouvido e precisar ouvir. Se você está com o fone no ouvido, você está ouvindo o fone. Ela quase nunca faz um chazinho, hoje ela está fazendo porque ela está precisando tomar algumas decisões e é tudo acontecendo ao mesmo tempo. Uma coisa que ela recebeu de mensagem que deixou ela bem pensativa também no coelho social, que ela anda fazendo muito sucesso, É uma mensagem postada pela Louise. Olha Louise, Ayla é sorrateira, feito uma raposa, por isso não confio nela. Se era de novo para ter graça, não teve. A Ayla não sabe nem como reagir e o Joshua apostou sobre a Ayla. Sinto que Ayla sabe de tudo e mais um pouco. Se precisar de apoio moral ou conselho, pode contar com ela. Que lindo! A Louise está deixando a Ayla meio confusa em relação a se é fã ou hater. Não é possível. Já que a nossa menina precisa conversar com os pais, com o Joshua, sobre essa coisa do Todd, ela quer ver o que eles acham. Porque às vezes pode prejudicar ela em alguma coisa, mas ela ao mesmo tempo está querendo fazer o comercial para que as pessoas conheçam ela. É complicado. É tanta coisa que essa menina tem para decidir em pouco tempo, que ela não sabe como fazer, gente. Não sabe. Será que conversar com o pai ajuda? Ele está todo animado, está com fome. Ah, ele veio se alimentar bonitinho. Come aqui, torrada com ovo e vamos conversar com a sua filha. Ayla bonitinha, está super prestativa no dia de hoje, lavando louça. E eu queria saber por que que nada está contando. Ela queria ouvir música, ouviu e não está funcionando. Ela escreveu um livro, mas isso eu não sei, porque não apareceu o livro aqui. Não estou entendendo. Vamos ouvir música americana de novo. O papai veio conversar com ela profundamente. Ela vai desabafar um pouco com ele nesse exato momento. Ela está toda bonitinha. E o pai dela vai mandar ela dormir antes de mais nada, porque ela está com sono e daqui a pouco ela tem aula. Antes de tudo, a gente precisa vir aqui, fazer um xixizinho, escovar os dentes para não acordar com barata na boca e dormir. Antes que eu esqueça de novo, vamos tirar um dinheirinho daqui, que ela gastou R$350 com a cadeira. E vamos adicionar R$5.000. Olha que beleza. Se eu não me engano, no dia de hoje, um pedreiro já vai vir aqui em casa para demolir essa parte aqui. Não sei se essa parte aqui também, só sei que o pedreiro vai vir. Talvez ele nem faça nada. Só observe, porque a nossa Ayla já desenhou mais ou menos como ela quer a estrutura do quarto dela em si. Vamos ver como vai ser. Eu sei que ela vai ter que tirar essas coisinhas daqui, o espelho novo que ela ama, essas coisas todas. Já são 7h15 da manhã. O dia já amanheceu por aqui. Nossa menina acordou e foi direto para o computador ver seus vídeos. E ela está vendo quais são as tendências no momento. E acordou com duas vontades sobre o Joshua. Ela quer bater papo com o crush dela e também está querendo dar amasso com ele. Gente, ela ama ele genuinamente. Ela nem se importa que ele é pobre. Não se importa. Pelo menos não por enquanto, porque também os dois nem saem tanto. Não pode ser tão livre assim. E também ela nem visita tanto ele. Ontem ela visitou e ela está querendo tocar violão. O que é isso, Ayla? Está inspirada, minha garotinha? Como ela está de boa, ela não vai precisar de nada para ir para a escola. Só que, como depois ela pode ficar com fome, vou pedir para ela vir aqui embrulhar algum almoço caseiro. Vamos ver se ela consegue levar. O pai dela fez isso? Vamos tentar. E ela descobriu que as tendências do momento são vlog paquerador, robótica, vida de celebridade e ciência aeroespacial. Esse vida de celebridade sempre me confunde como é. Mas a gente pode tentar. Nenhum dos vídeos que a Ayla tem pronto serve. A Ayla já colocou o seu lanchinho na mochila. Está indo para a escola e você vai piscar. E ela já vai estar em casa novamente. Um, dois, três e... Olha quem acabou de chegar. Nossa, a Ayla, foi como piscar os olhos. A bonitona já chegou indo direto naquele esquema que todo mundo já sabe. Direto para o banheiro para poder se livrar do cheiro da escola. Ninguém merece. É tanta gente reunida que a nossa Ayla fica nervosa de vez em quando. Depois que ela sair do seu banho, depois de se arrumar bonitinha, porque ela vai para a ralona junto com o Joshua, finalmente, ela vai vir aqui acrescentar ao seu cofrinho 1954 Simoleons, que ela ganhou referente aos seus vídeos. Nossa, a Ayla está maravilhosa. Eu só não sei de onde que ela tirou que está frio desse jeito. Vem aqui, Ayla. Ela já colocou o dinheirinho no cofrinho. E uma coisa que ela vem conversando com a mãe dela, pouco a pouco, é se ela pode novamente pintar as pontas do cabelo de rosa. E a mãe dela respirou fundo e disse, como está quase chegando no final daquele mês que ela ficou de castigo, que não poderia pintar as pontas do cabelo novamente. Se for com o dinheiro dela, pode sim pintar as pontinhas de rosa. Então ela vai convidar o Joshua para ir na casa da ralona. Antes disso, vamos vir aqui embaixo, porque mamãe preparou um espetinho gostoso com chimichurri para que ela pudesse levar para a ralona. E ela nem comeu o frango grelhado. Que tristeza. Antes de sair, o que ela está fazendo? Ela está indo socar alguma coisa? Vai nada. Vai vir aqui mamãe. E vamos abraçá-la, porque ela nem cumprimentou a mãe. Ayla tem dessas coisas. E mamãe toda bonitinha. Toda chique. Também com friozinho no dia de hoje. Está meio friozinho. Está chuvoso o tempo. E a nossa menina sempre animada agora. Eu amo. E ela está querendo tornar-se amiga de Diana. Que bonita. Ela forçou simpatia assim que conheceu a Diana, mas depois eu acho que gostou, né gente? A convivência. Esse casaquinho dela é muito lindo. Agora sim a gente vai chamar o Joshua. E vamos viajar com ele. Chegamos na casa de ralona. Dessa vez ela nem perguntou se poderia vir. Ela só veio. Joshua já encontrou com ela aqui. E eu não aguento esse beijo dos dois que não encaixa nunca. Ele beija a testa dela, mas fica na boca. É a coisa mais linda do mundo. Vou pedir para ela vir aqui e bater na porta. Os espetinhos ela trouxe. Trouxe, está tudo ok. Ela está com fome pra caramba. Ah, meu Deus. Eu amo esses dois. São muito bonitinhos. O Joshua está dizendo para ela que está um pouco cansado, mas ele sempre se anima ao vê-la. Ele tem estudado muito. Ele está pensando em se tornar militar, se tornar policial. Mesmo o pai dele tendo morrido relacionado à polícia e tudo, ele acha que presta um serviço maravilhoso para a sociedade. Então, ele está pensando em se tornar isso no futuro, mas ele só tem 16 anos. Então, muita calma nessa hora. E o Henry está aqui. Eu sempre confundo o nome desses dois, mas é um R mesmo. Henry está aqui. Harry nunca muda de roupa. Eu nunca vi. Ela vai, amigavelmente, falar de outros sims. Eu quero que eles conheçam o Joshua. Ela vai falar muito bem do Joshua. E ela já pegou um espetinho ou passa fome. Quando eles eram pequenininhos, eles sempre viviam juntos. Mas com o passar do tempo, as coisas vão mudando, né, gente? Ela também mudou bastante. Por mais que seja muito jovem, eles se distanciaram um pouco. Mas todo mundo aqui se gosta. Eles são amigos de verdade. Se precisar do Harry e do Henry, eles vão estar lá sempre. Olha ela pegando outro prato. Oh, meu Deus. Cadê a Halona? Que ela quer apresentar o Joshua para a Halona. E o marido da Halona de cueca. A gente finge que está tudo bem. É um shortinho. Ela vai entusiasmar-se com a refeição. Vai vir aqui também fazer a mesma coisa que ela fez com o Henry. Amigavelmente, vamos apresentar o Joshua a ela. Isso se aparecer, né? Porque se não aparecer, vai ser difícil. Aqui, fala bem do Joshua. E cadê o Joshua? Ah, tá. Tá lá fora conversando com o Henry. Que o Henry achou. Ele é ótimo. Da última vez que a nossa menina esteve aqui, foi uma confusão danada. A Halona não estava bem o suficiente. Joshua bonitinho já pegou o pratinho dele. E a nossa menina tem que apresentar o Harry agora ao Joshua. Todo mundo está felizinho de conhecer o Joshua, o que é maravilhoso. Nossa menina nem vai demorar muito aqui. Só veio apresentar mesmo, comer com eles. Porque ela está querendo ir pintar o cabelinho dela. E o salão fecha às 21 horas. E não é aqui em Stranger View. Ela vai vir aqui conhecer o Henry. E pelo visto, ela acha o Henry bonitinho. Porque apareceu aquele traço de atratividade. E ela está gostando de fazer essa união de amizades. Gosto, gente. Joshua já comeu. O Henry vai comer agora. O Harry também conheceu o Joshua. Ela só não apresentou para o marido da Halona. A Halona foi trabalhar aqui novamente. Eu nem lembro o que a Halona trabalha. Cadê o marido da Halona? Será que foi dormir? Não, não foi dormir. Cadê ele? Foi dormir sim. Está no quarto do filho. Será que a Halona e ele estão brigados? Não sei, gente. Só sei que já são 8 horas da noite. E a gente precisa levar essa menina para o salão. E o Joshua vai acompanhá-la. E ele gostou também de conhecer os meninos. Eles ficaram zoando um pouquinho a nossa menina. Já que eles sempre fazem isso. E agora sim, partiu o salão. Já são 10 horas da noite. Nossos bonitos acabaram de chegar do salão. E ao invés de irem para casa. Os dois vieram na pracinha. Que fica aqui em frente da casa da nossa menina. E como vocês podem ver, o cabelão rosinha nas pontas acabou de voltar. E está liso de prancha. Ela fez uma prancha aproveitando que foi no salão e está lisinho. Pena que está chovendo. Se pegar uma gotinha, já vai encolher tudinho. Vai ficar daquele jeitinho que a gente já conhece. E ela está estressada porque ela está um misto de emoções. Ela já conversou com o Joshua sobre o convite do Todd. O Todd disse que se ela quiser, ela que decide. Ela não gostou muito sobre isso 100%. Porque ela sempre, sempre, sempre quer que o Joshua sinta alguma emoção. Além de, está tudo bem. Porque para ele, está tudo bem. Ela queria que ele ficasse mais irritado. Com mais ciúme. Que demonstrasse que ele ficou com ódio do Hunter ou algo assim. Mas o Joshua não é assim. Ele confia nela. Ele é muito maduro para um jovenzinho de 16 anos. Aí ela fica perguntando. Será que ele gosta mesmo de mim? Não é possível. Só que ele ama essa garota, gente. E ele está achando ela belíssima com esse cabelinho de novo. Porque ele conheceu ela assim. Todos nós conhecemos ela assim. Não muda quase nada. Mas é uma pequena diferença que já faz muito no lookzinho dela. E ela está linda. Já que esses dois precisam ir para casa. Eles estão se despedindo. O Joshua vai pedir uma coisa que é o básico. Que é que ela conte em qualquer entrevista que ela não está namorando com o Hunter. E que ela já tem um namorado. Porque assim ele... Porque assim ele já vai se sentir muito melhor. E é a realidade. Essa é a única coisa que ele pediu para a nossa menina. E ele conheceu de longe naquele dia da premiação o Hunter. Não sei se eles foram apresentados realmente. Mas ele não achou que ele fosse um carinha que quisesse alguma coisa para atrapalhar uma relação. E olha ela agarrando ele. Já que já são quase meia noite. Ela precisa ir correndo. Atravessar a rua e vir para casa. Tchau Joshua. Ai ela acabou de chegar em casa. É muito estranho ela com esse cabelo boi lambeu. Mas está bonita para caramba gente. Muito linda. Nem deu para mostrar ela no salão. Foi muito rápido. Ela tinha horário agendado. Era só realmente lavar, pintar. Depois de fazer a pranchinha. Ela veio tomar um suquinho de laranja. E a mãe dela vai vir aqui nela. Dizer que aconteceu uma coisa enquanto ela estava fora. Além de elogiar a aparência da filha. Ela vai vir abraçar a filha amorosamente. Vai contar a ela que viu numa revista a foto dela na premiação. E pela primeira vez sem relacionar ela com o Hunter. E que ela está muito bonita nessa revista. É claro que a nossa menina vai ficar super animada. Super contente. Além disso a Trixie vai dizer a ela também. Que o pedreiro e a decoradora vieram aqui em casa. Para passar o orçamento. E o orçamento está pronto. Se ela quiser já começa até mesmo amanhã. Ou então no final de semana. Já que hoje já é quinta. Nossa Trixie também está dizendo que. Ela pediu para fazer uma coisa. Depois que viu a foto dela na revista. E espera que ela goste. Trixie pediu para a nossa menina dar uma olhadinha. Ali perto do balcão da cozinha. Nossa menina está indo até lá ver o que é. Meu Deus do céu. Olha o que mamãe Trixie Babona fez. Ela simplesmente mandou fazer um calendário. Com a foto da filha na premiação. É muito coisa de mãe. A Trixie vai dizer. Mãe que coisa horrorosa. Muito bonita a minha foto. Mas que coisa brega. Que coisa do ano 2000. Onde a mãe tinha camisa estampada com a foto da filha. Tinha porta retrato. Tinha uma parede pintada com o rosto da filha. Fala sério. Trixie é muito orgulhosa gente. E ela mandou fazer cópia. Também para o Alex. Para ele colocar lá na mesa do trabalho dele. Ninguém merece. Como já são meia noite. E a nossa menina precisa. Se divertir um pouquinho. Que talvez ela jogue um The Sims. Coisa que ela nunca mais fez. Ir no banheiro e depois dormir. Eu vou ficando por aqui. Eu espero muito que você tenha gostado do episódio de hoje. Capricha muito no gostei. Um beijo. Até a próxima. E bye bye.